Na edição de hoje que nós começamos aí falando sobre a criminalidade em família. Olha só essa história que eu já adiantei aí no Bem Na Hora pra você. Mãe e filha foram presas por tráfico de drogas hoje de madrugada em Arassatuba e quem tem as informações pra gente ao vivo é a repórter Michele Bacilar que tá em frente à central de flagrantes. Michele, bom dia pra você. Elas dividiam a casa, os lucros do crime e agora vão dividir a cela, né? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a gente nesta sexta-feira. É isso mesmo, viu, Casa Grande. A polícia chegou aí até mãe e filha por meio de denúncia anônima. A pessoa que denunciou, né, informou que na casa delas ocorria então aí o tráfico de drogas. A polícia foi até o local que fica no bairro Humuarama e durante ali a vistoria encontrou então diversas porções de crack e também de maconha escondidas dentro do sofá. A polícia também encontrou mais de 300 reais em dinheiro. A mãe que tem 49 anos e a filha que tem 25 anos confessaram que elas vendiam sim as drogas e cada porção saía aí por 10 reais. As duas passaram agora há pouco por uma audiência de custódia. O juiz determinou que elas vão responder o processo na cadeia. As duas já foram levadas pra cadeia feminina de Tupi Paulista que fica na região de Presidente Prudente, viu, Casa Grande. Tá certo, Michelle. É incrível, né? Que exemplo que essa mãe dá é levar a filha aí pro mundo do crime. Mas agora vamos pagar a conta. Vamos pagar a conta juntas lá em Tupi Paulista. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. E aí E aí